SONQUER NOVO 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 O que acontece hoje Como essas pessoas Abusam uma das outras Sem saber que causam dor O que acontece hoje Como essas pessoas Abusam uma das outras Sem saber que causam dor Causam águas E felicidade Abusam de crianças Enganação A outras pessoas Pra se entregar Pra se entregar Pra se entregar Agora pra cantar comigo meu amigo Flávio O que será do nosso mundo E nessa parte tão vulgar Vem meu Senhor E faça isso mudar O que será do nosso mundo E nessa parte tão vulgar Vem meu Senhor Vem meu Senhor E faça isso mudar Inocentes Inocentes pelas uvas Que venham se enganar Pra ter uma vida boa Que querem se entregar Que querem se entregar Que querem se entregar Que querem se entregar Causam Causam mágoas E felicidade E felicidade Que querem se entregar Que querem se entregar E felicidade Que querem se entregar E felizidade Música Diz que não me quer e não sai da minha casa Chama pra sair, ô nega descarada Sobe no polo e desce, ela toda revitada Essa nega tá safada, essa nega tá pirada Vê se não, a nega descarada, hein, vem Só no pisadão, só no pisadão Diz que não me quer e não sai da minha casa Chama pra sair, ô nega descarada Sobe no polo e desce, ela toda revitada Essa nega tá safada, essa nega tá pirada Diz que não me quer e não sai da minha casa Chama pra sair, ô nega descarada Sobe no polo e desce, ela toda revitada Essa nega tá safada, essa nega tá pirada Eu não te quero, nega, saí da minha rede E uso o peditolo que agora quer besteira Eu não te quero, nega, eu já estou em outra Água que passou não volta pelo esgoto Por isso que não me quer e não sai da minha casa Me chama pra sair, ô nega descarada Só no pole dance, ela toda revitada Essa nega tá safada, essa nega tá pirada Por isso que não me quer e não sai da minha casa Me chama pra sair, ô nega descarada Só no pole dance, ela toda revitada Essa nega tá safada, essa nega tá pirada Eu não te quero, nega, saí da minha rede E uso o peditolo que agora quer besteira Eu não te quero, nega, eu já estou em outra Água que passou não volta pelo esgoto Por isso que não me quer e não sai da minha casa Me chama pra sair, ô nega descarada Só no pole dance, ela toda revitada Essa nega tá safada, essa nega tá pirada Por isso que não me quer e não sai da minha casa Me chama pra sair, ô nega descarada Só no pole dance, ela toda revitada Essa nega tá safada, essa nega tá pirada Tá pisando, hein, nega FJ pra você E olha só, essa aqui é mais uma novidade do Forro Jovens Essa vai nos cumpade, viu? Cumpadinho outro, cumpadinho da farra Aquele abraço, hein? Te juro, meu compadinho, que a festa aqui é boa O salão já tá lotado com o baile das cachorras Aumenta o DJ, deixa a piradinha Que elas mexem, ela rebola aí pra cair na minha Te juro, meu compadinho, que a festa aqui é boa O salão já tá lotado com o baile das cachorras Aumenta o DJ, deixa a piradinha Que elas mexem, ela rebola aí pra cair na minha Seu Zé, meu empate, um cara diferente Gostar de farrear na gandaia com a gente Seu Zé, meu compadinho, cara diferente Gostar de farrear na gandaia com a gente Menina mexe, no colo do seu Zé Menina mexe, no colo do seu Zé Não tá mais aguentando, seu Zé não para em pé mais Menina mexe, no colo do seu Zé Menina mexe, no colo do seu Zé Menina mexe, no colo do seu Zé Não tá mais aguentando, seu Zé não para em pé mais Menina mexe, no colo do seu Zé Juro meu compadinho que a festa aqui é boa O salão já tá lotado com o baile das cachorras Aumenta o som DJ, deixa a pisadinha Que elas mexem, ela rebola aí pra cair na minha Te juro meu compadinho que a festa aqui é boa O salão já tá lotado com o baile das cachorras Aumenta o som DJ, deixa a pisadinha Que elas mexem, ela rebola aí pra cair na minha Seu Zé, meu compadinho, um cara diferente Gostar de farrear na gandaia com a gente Seu Zé, meu compadinho, cara diferente Gostar de farrear na gandaia com a gente Menina mexe, no colo do seu Zé Menina mexe, no colo do seu Zé Tá mais aguentando o seu Zé, não para em pé mais Menina mexe, no colo do seu Zé Menina mexe, no colo do seu Zé Menina mexe, no colo do seu Zé Tá mais aguentando o seu Zé, não para em pé mais Menina mexe, no colo do seu Zé E essa vai pro mês, compadre, viu? Compadre, roda, seu design Compadre, teuzinho Sim, mano, ela sai, hein? Essa pegada O nome dela é Colégio de Ache Puxa, puxa, puxa Estava de bobeira em casa no sofá Tinha alguma ideia que tinha que estudar Estava de bobeira em casa no sofá Tinha alguma ideia que tinha que estudar Peguei a transferência de fui procurar Na escola boa pra me matricular Peguei a transferência de fui procurar Na escola boa pra me estudar Se tanto procurar, eu logo encontrei Uma gatinha linda por ela apaixonei Se tanto procurar, eu logo encontrei Uma gatinha linda por ela apaixonei Só tinha um defeito Eu vou te falar Ela sabia desenhar, mas não sabia pintar Eu tinha um defeito Eu vou te falar Ela sabia desenhar, mas não sabia pintar No colégio de Ache Eu vou estudar Eu vou estudar No colégio de Ache Eu vou estudar Me ensina a desenhar Que eu te ensino a pintar Eu duvido que tu pinta Pinta com meu pimp Pinta com meu pimp Pinta com meu pimp Eu duvido que ela pinta Pinta com meu pimp Me ensina a desenhar que eu te ensino a pintar Estava de bobeira em casa no sofá Tinha alguma ideia que tinha que estudar Estava de bobeira em casa no sofá Tinha alguma ideia que tinha que estudar Cheguei a transferência de fui procurar Uma escola boa pra me matricular Cheguei a transferência de fui procurar Uma escola boa pra me estudar Tinha alguma ideia que tinha que estudar Eu logo me encontrei Uma gatinha linda, por ela apaixonei Tinha alguma ideia que tinha que estudar Uma gatinha linda, por ela apaixonei Só tinha um bebê E eu vou te falar, ela sabia desenhar Não sabia pintar, só tinha um defeito E eu vou te falar, ela sabia desenhar Não sabia pintar no colégio de arte Eu vou estudar, vou estudar Eu vou estudar no colégio de arte Eu vou estudar, me ensina a desenhar Que eu te ensino a pintar E eu duvido que tu pinta Pinta com meu pinto Pinta com meu pinto Pinta com meu pinto Eu duvido que ela pinta Pinta com meu pinto Me ensina a desenhar Que eu te tiro a pintar Pinta com meu pinto 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 E eu vou te falar, ela sabia desenhar É isso aí moçada, vamos já nos ao vivo hein E essa vai pra todos os botequeiros do Brasil hein Sei que o meu coração nega o seu amor, nega por favor E vamos conversar, resolver nosso problema, assim posso falar, nega me esquece Você me desprezou, só me fez sofrer, te peço por favor, tenta me esquecer Cartas de amor, você manda pra mim, querendo resgatar um amor que tem o fim Deixa pra lá, me deixa aqui sozinho, cada dia sem destino, outro dia com destino Só quero beber, só quero beber, ela virou as costas e de mim não quer saber Só quero beber, só quero beber, toma cara na cachaça, vou tentar te esquecer Só quero beber, só quero beber, ela virou as costas e de mim não quer saber Só quero beber, só quero beber, toma cara na cachaça, vou tentar te esquecer Agora é nóis Você me desprezou, só me fez sofrer, te peço por favor, tenta me esquecer Cartas de amor, você manda pra mim, querendo resgatar um amor que tem o fim Deixa pra lá, deixa aqui sozinho, cada dia sem destino, outro dia com destino Só quero beber, só quero beber, ela virou as costas e de mim não quer saber Só quero beber, só quero beber, toma cara na cachaça, vou tentar te esquecer Só quero beber, só quero beber, só quero beber, ela virou as costas e de mim não quer saber Só quero beber, só quero beber, toma cara na cachaça, vou tentar te esquecer Pode trazer, então, que eu só quero beber, olha só A noite é pequena, basta beber, olha só Simão! É nóis de novo aí, hein? Liga no barulho e é nóis chegando aí, toca no novo som, pra você curtir E o barulho é louco e o tigling é bom, que a galera não mudou, que é nóis tão nação bom Liga no barulho e é nóis chegando aí, toca no novo som, pra você curtir E o barulho é louco e o tigling é bom, que a galera não mudou, que é nóis tão nação bom Só quem está na frente vai logo se afastar, quem está na chuva é pra se molhar O barulho é louco e olha só com movimento, é nóis chegando aí, é nóis que tá podendo Só quem está na frente vai logo se afastar, quem está na chuva é pra se molhar O barulho é louco e olha só com movimento, é nóis chegando aí, é nóis que tá podendo Olha que eu vou tocar, mas não vou se ringar, mas quando a gente toca ninguém fica parado Olha que eu já toquei, esse nosso som, a galera dançando, gritando, achando bom Olha que eu vou tocar, mas não vou ser ligado Quando a gente toca, ninguém fica parado Olha que eu já toquei, esse nosso som A galera gritando, dançando, achando bom Liga no barulho e é nó chegando aí, tocando um novo som Pra você surgir, e o barulho é louco e o tinguilingue é bom Que a galera na mubuca não está achando bom Liga no barulho e é nó chegando aí, tocando um novo som Pra você surgir, e o barulho é louco e o tinguilingue é bom Que a galera na mubuca não está achando bom Só quem está na frente vai logo se afastar Quem está na chuva é pra se molhar O barulho é louco e olha só o movimento é nó chegando aí Nós que tá podendo, porque está na frente vai logo se afastar Quem está na chuva é pra se molhar O barulho é louco e olha só o movimento é nó chegando aí Nós que tá podendo, olha que eu vou tocar, mas não vou ser ligado Quando a gente toca, ninguém fica parado Olha que eu já toquei, esse nosso som A galera dançando, gritando, achando bom Olha que eu vou tocar, mas não vou ser ligado Quando a gente toca, ninguém fica parado Olha que eu já toquei, esse nosso som A galera gritando, achando bom Segura a menina, segura a menina Segura a concorrência É nóis, é na chegada aí Alô, moçada Alô, moçada Cê forrou os jogos ao vivo, hein? Que diz aí, Cleitinho Agora é nóis, hein? Simbora! Liga o som pra nós Liga o som pra nós Ligina no teclado, P.A. vai balançar Liga o som pra nós Liga! Seu glisse na guitarra, hoje o bicho vai pegar Liga o som pra nós Liga! Gênia no teclado, P.A. vai balançar Liga o som pra nós Liga! Seu glisse na guitarra, hoje o bicho vai pegar Taca forró, forró pra zoeira A bicha é bagaceira, pra zona sonzeira Taca forró, forró a noite inteira Gagado na morena, raça a poeira Taca forró, forró pra zoeira A bicha é bagaceira, pra zona sonzeira Taca forró, forró a noite inteira Gagado na morena, raça a poeira Ei, ei, ah, ah É forró jovens, tocando no P.A. Ei, ei, ah, ah Liga o som pra nós E deixa o nosso cara Ei, ei, ah, ah É forró jovens, tocando no P.A. Ei, ei, ah, ah Liga o som pra nós E deixa o nosso cara Mais uma bola dos meninos, viu Forró jovens, ao rio E dá, só forró do bom Liga o som pra nós E deixa o nosso cara, viu Liga o som pra nós Liga Regina no teclado, P.A. vai balançar Liga o som pra nós Liga Seu glisse na guitarra, hoje o bicho vai pegar Liga o som pra nós Liga Regina no teclado, P.A. vai balançar Liga o som pra nós Liga Seu glisse na guitarra, hoje o bicho vai pegar Taca forró, forró pra zoeira Bicho é bagaceira, pra zona sonzeira Taca forró, forró a noite inteira Gagado na morena, arrasta a suíra Taca forró, forró pra zoeira Bicho é bagaceira, pra zona sonzeira Taca forró, hora a noite inteira Gagado na morena, arrasta a suíra Ei, ei, ah, ah É forró, jovem, tocando no P.A. Ei, ei, ah, ah Liga o som pra nós E deixa o nosso carro Ei, ei, ah, ah É forró, jovem, tocando no P.A. Ei, ei, ah, ah Liga o som pra nós E deixa o nosso carro Forró, jovem, ouvindo? Eita, só forró do boi A vida é o mais feliz pra mim Está do seu lado E hoje só tem fotos e retras Do meu coração É a vida é mais feliz pra mim Está do seu lado E hoje só tem fotos e retras Do meu coração Eu vou, paixão, demais Simbora É forró, jovem, ouvindo? Oh, oh, oh Quando pensa que é pra sempre Mas tudo se acaba Qual é o sentido de amar? Não vale nada Quando pensa que é pra sempre Mas tudo se acaba Qual é o sentido de amar? Não vale nada Mas quando a gente ama Se engana e quer amar Depois que quebra a cara Se exalta E pede pra voltar E quando a gente ama Se engana e quer amar Depois que quebra a cara Se exalta E pede pra voltar Disse que eu era só teu E esse nosso amor já morreu Agora pede pra voltar Disse que eu era só teu E esse nosso amor não morreu E agora pede pra voltar Ah, 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 ah Disse que eu era só teu E esse nosso amor não morreu E agora pede pra voltar Oh, 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 oh Oh, oh, oh Disse que eu era só teu E esse nosso amor não morreu E agora pede pra voltar Mais um apaixonado Por Rojoz Ao vivo, Emanuel Quando pensa que é pra sempre Mas tudo se acaba Qual é o sentido de amar Não vale nada Quando pensa que é pra sempre Mas tudo se acaba Qual é o sentido de amar Não vale nada Mas quando a gente ama Se engana e quer amar Depois que quebra a cara Se exalta E pede pra voltar E quando a gente ama Se engana e quer amar Depois que quebra a cara Se exalta E pede pra voltar Disse que eu era só teu E esse nosso amor não morreu Agora pede pra voltar Agora pede pra voltar Dizse que eu era só teu E esse nosso amor não morreu E agora pede pra voltar Aê, paixão de massa, hein, bó? E agora pede pra voltar E agora pede pra voltar E agora pede pra voltar Eu não consigo viver longe Eu não consigo viver longe de você Vem, 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 vem No coração desse jeito vai sofrer Vem, 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 vem Ela deu um tchau pro meu coração Deixando uma saudade que marcou a solidão Contrei no WhatsApp buscando a sua vida Aonde se meteu a mulher que eu mais queria Ela deu um tchau pro meu coração Deixando uma saudade que marcou a solidão Contrei no WhatsApp buscando a sua vida Aonde se meteu a mulher que eu mais queria Bem, 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 bem Eu não consigo viver longe de você Bem, 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 bem Meu coração desse jeito vai sofrer Bem, 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 bem Eu não consigo viver longe de você Bem, 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 bem Meu coração desse jeito vai sofrer Ela deu um tchau pro meu coração Deixando a saudade que marcou a solidão Entrei num WhatsApp buscando a sua vida Aonde se meteu a mulher que eu mais queria Ela deu um tchau pro meu coração Deixando a saudade que marcou a solidão Entrei num WhatsApp buscando a sua vida Aonde se meteu a mulher que eu mais queria Bem, 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 bem Eu não consigo viver longe de você Bem, 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 bem Meu coração desse jeito vai sofrer Bem, 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 bem Eu não consigo viver longe de você Bem, 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 bem Meu coração desse jeito vai sofrer Saiu da minha vida o que que eu faço agora? A gente brigou e você foi embora Procurei emédio para ver escura Nessa tua audiência que me machuca Música 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 E hoje eu te confesso, te juro, te falo Quando vem você dentro daquele carro Com aquele cara, os beijos e abraços O meu coração ficou em pedaço E a solução é afogar em álcool Agora vou beber, agora vou beber Num bar pra te esquecer Agora vou beber, agora vou beber Mais uma noite dormir sem você Agora vou beber, agora vou beber Num bar pra te esquecer Agora vou beber, agora vou beber Mais uma noite dormir sem você E hoje eu te confesso, te juro, te falo Quando vi você dentro daquele carro Com aquele cara eu peço e abraço O meu coração ficou em pedaço E a solução é afogar em álcool E a solução é afogar em álcool Agora vou beber, agora vou beber Num bar pra te esquecer, agora vou beber Agora vou beber, mais uma noite dormir sem você Agora vou beber, agora vou beber Num bar pra te esquecer, agora vou beber Agora vou beber, mais uma noite dormir sem você Música Música Se for hoje ao seu vivo, mais uma bala Pra tocar em todos os paredões Agora é nóis Música Agora é nóis Chegou a nossa vez Eu sou o Flávio, eu não gogona sem um clês Agora é nóis O som que te anima Uma lapada de forró E a pisada dos meninos Uh, 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 uh E a pisada dos meninos E bota a fé É só moleque imoral Maridão e som Nos toca que é legal E bota a fé É só moleque imoral Maridão e som Nos toca que é legal Chegou a nossa vez É só moleque imoral Maridão e som Nos toca que é legal E bota a fé É só moleque imoral Maridão e som Nos toca que é legal Ah, 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 ah Toca que é legal Chegou a nossa vez Eita, simbora Flávio Agora é nóis, hein Ah, olha o balanço, hein Agora é nóis Chegou a nossa vez Reina no teclado No rogão e o soco Agora é nóis O som que te anima Uma lapada de forró E a pisada dos meninos Agora é nóis Chegou a nossa vez Reina no teclado No rogão e o soco Agora é nóis O som que te anima Uma lapada de forró E a pisada dos meninos E a pisada dos meninos E bota a fé É só moleque imoral Maridão e som Nos toca que é legal Bota a fé Maridão e som Nos toca que é legal Bota a fé É só moleque imoral Maridão e som Nos toca que é legal Bota a fé É só moleque imoral Maridão e som Nos toca que é legal Eu sou que aqui é legal É só no pisadão, é só no pisadão Tem que respeitar em FJ pra você Se quer dançar por, tem que aguentar a pressão Alisa o nosso drive, vem curtindo o batidão Ela bebeu o carro, ele lê o som Luminou doze, só forró do bom O mano e as mina, tá curtindo a adrenalina Estou no pisadão, colado com as meninas O mano e as mina, tá curtindo a pisadinha É só no pisadão, colado com as meninas Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o batidão Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o pisadão Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o batidão Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o pisadão Ha ha moleque, é estouro em Se quer dançar por, vem curtindo o pisadão Se quer dançar por, vem curtindo o batidão Se quer dançar por, vem curtindo o batidão Se quer dançar por, vem curtindo o som O iluminador, é só forró do bom O mano e as mina, tá curtindo a pisadinha Eu tô no pisadão Os mano e as mina, tá curtindo a pisadinha Eu tô no pisadão, colado com as meninas Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o batidão Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o pisadão Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o batidão Bubu de paredão, buu de paredão Se quer dançar por, vem curtindo o pisadão É bom demais, Júnior O diamante negro É paixão demais, hein? Eu sou você que é minha paixão Porque sem você eu não vivo não Só quero te ter sempre aqui Perto de mim Perto de mim Eu saio a te procurar Essa vontade de te amar Onde será que você está? Estou a te chamar O diamante negro 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 O que eu sou eu não vivo O diamante negro O diamante negro O diamante negro Onde será que você está? Estou a te chamar O diamante negro 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 Os homens ao vivo Falando de amor Fim de semana Tô no trabalho E meus amigos Tão na balada Tão me chamando Pra tomar uma hashtag Partiu, desce gelada FJ pra você Olha o sucesso aí, ó Zab tá tocando e o volume tá no doce Tá no doce, tá no doce Ligam me chamando pra curtir o baile hoje Eu tô de olho, eu tô de olho Zab tá tocando e o volume tá no doce Tá no doce, tá no doce Ligam me chamando pra curtir o baile hoje Eu tô de olho, eu tô de olho Olha que desce gelada Tome gelada Tô no suforço no meio da mulherada Desce gelada Tome gelada Tô curtindo o som aqui com a mulherada Olha que desce gelada Tome gelada Tô no suforço no meio da mulherada Desce gelada Tome gelada Tô curtindo o som aqui com a mulherada Fim de semana, tô no trabalho E meus amigos, tá na balada Tão me chamando, pra tomar uma hashtag Partiu, desce gelada O zap tá tocando e o volume tá no doze Ligam me chamando, pra curtir o baile hoje Eu tô de olho, eu tô de olho O zap tá tocando e o volume tá no doze Ligam me chamando, pra curtir o baile hoje Eu tô de olho, eu tô de olho Olha que desce gelada, tô me gelada Eu lanço o forno no meio da mulherada Desce gelada, tô me gelada Tô curtindo o som aqui de madrugada Olha que desce gelada, tô me gelada Tô no sufoco no meio da mulherada Desce gelada, tô me gelada Tô curtindo o som aqui com a mulherada Olha que desce gelada É FJ pra você Eita, sim, bora abraçar, hein? Forra, jovens, ao vivo Fim de semana doido pra sair Saí pro forró pra se divertir Eu e você Peguei o meu carrão e leio o paredão Diminui os médios e aumentei o gravão Só pra dançar Estou curtindo o forró muito bom A mina do meu lado achando bom Curtindo o movimento do nosso som É pra dançar É pra dançar E a fleboizada, só a olhar Chegando devagar, começa a encostar Vamos farrear Pode encostar com o som, é muito bom É claro, batendo o moleque no som Só é zoeira E a fleboizada, só a olhar Chegando devagar, começa a encostar Vamos farrear Não pode encostar com o som, é muito bom Teclado, batendo o moleque no som Só é zoeira Chegou o fim de semana doido pra sair Saí pro forró pra se divertir Eu e você Peguei o meu carrão e leio o paredão Diminui os médios e aumentei o gravão Só pra dançar Estou curtindo o forró muito bom A menina do meu lado, sentindo o movimento do nosso som É pra dançar E a fleboizada, só a olhar Chegando devagar, começa a encostar Vamos farrear Não pode encostar Não pode encostar com o som, é muito bom Teclado, batendo o moleque no som Só é zoeira E a fleboizada, só a olhar Chegando devagar, começa a encostar Vamos farrear Música Igual a diferença em rebolado em internet Todo mundo mexe Todo mundo quer Igual a diferença e pula festa e facebook Todo mundo curta Igual a diferença em rebolado em internet Todo mundo mexe Todo mundo quer Igual a diferença e pula festa e facebook Todo mundo curta Todo mundo curte, sou do bem, eu tô no luxo, tô no luxo, abafando a mulherada, eu tô pegando tudo, sou do bem, eu tô no luxo, tô no luxo, abafando a mulherada, eu tô pegando tudo Empresário aqui do lado, a festa ficou boa No whisky importado, só pra mulher boa Empresário aqui do lado, a festa ficou boa No whisky importado, só pra mulher boa Igual a diferença em rebolado e internet Todo mundo mexe, todo mundo quer Igual a diferença em pular festa e facebook Todo mundo curta, todo mundo curte Igual a diferença em rebolado e internet Todo mundo mexe, todo mundo quer Igual a diferença em pular festa e facebook Todo mundo curta, todo mundo curte Igual a diferença e rebola de internet Todo mundo mexe, todo mundo quer Igual a diferença e pula a festa em Facebook Todo mundo curta, todo mundo curte Igual a diferença e rebola de internet Todo mundo mexe, todo mundo quer Igual a diferença e pula a festa em Facebook Todo mundo curta, todo mundo curte Eu sou do bem, eu tô no luxo, tô no luxo E abafando a mulherada, eu tô pegando tudo Eu sou do bem, eu tô no luxo, tô no luxo E abafando a mulherada, eu tô pegando tudo Empresar aqui do lado, a festa ficou boa Com whisky importado, só pra mulher boa Empresar aqui do lado, a festa ficou boa Com whisky importado, só pra mulher boa Igual a diferença em rebolar de internet Todo mundo mexe, todo mundo quer Igual a diferença em pular festa em facebook Todo mundo pula, todo mundo curte Igual a diferença em rebolar de internet Todo mundo mexe, todo mundo quer Igual a diferença em pular festa em facebook Todo mundo curte, todo mundo curte Ai, isso é mais uma vez que o Rojado tá pisadinho Toma, danada Avisa quem novinha que o vaqueiro chegou Nunca sei de fome pra fazer amor Avisa quem novinha que o vaqueiro chegou A grana tá no bolso pra fazer assim dizer Vem comigo assim, só no pisadão, só no pisadão O vaqueiro tá com sede, traz no balde aí Whisky e piocas, cerveja pra beber Senta aqui novinha pro vaqueiro pra tomar Uma dose de whisky pra comemorar Novinha vem comigo, tu tira o batidão Maqui a pisada é puta com o vaqueiro Senta ação, já liguei pros meus amigos Prazer um caminhão carregado de mulher Pra que eu tiro o pisadão Avisa quem novinha que o vaqueiro chegou Avisa quem novinha que o vaqueiro chegou A grana tá no bolso pra bancar nosso piseiro Fiz aqui novinha que o vaqueiro chegou Muitas vezes fome pra fazer amor Aviz aqui novinha que o vaqueiro chegou A grana tá no bolso pra bancar nosso piseiro É F.J. pra você Como é que é Flavinho? É só no pisadão, é só no pisadão O vaqueiro tá com sede, traz um balde aí Whisky e pioca, cerveja pra beber Senta aqui novinha com o vaqueiro pra tomar Uma dose de uísque pra comemorar Novinha vem comigo, curtir o batidão Aqui a pisada é bruta com o vaqueiro Senta ação, já liguei pros meus amigos Trazer um caminhão carregado de mulher Pra curtir o pisadão Aviz aqui novinha que o vaqueiro chegou Fiz aqui novinha que o vaqueiro chegou Lana tá no bolso pra bancar nosso piseiro Viz aqui novinha que o vaqueiro chegou Tão muita cedo com ocho pra fazer amor Aviz aqui novinha que o vaqueiro chegou Lana tá no bolso pra bancar nosso piseiro Música Eita, simbola balança aí O Rojão Vizal me voou É uma tentação esse carro nosso, hein Simbola flagrão Deixa comigo, Cleiton homens O Rojão Vizal me voou Carro vermelho, estão gravando 18 E tá batendo solto, e tá batendo solto Carro vermelho, estão gravando 18 De longe ela chamou, vem meu amor No seu carro vermelho, vem com seu vitor Ela chega lá em Pinas, senta no capô Sunny rebolando no meu carro vermelho Ela chega lá em Pinas, senta no capô Sunny rebolando no meu carro vermelho Cheio ao menos som, pra ela rebolar O verdose de carinho, pra mim se apaixonar Cheio no som, o menos som, pra ela rebolar O verdose de carinho, pra mim se apaixonar Carro vermelho, estão gravando 18 E tá batendo solto, e tá batendo solto Carro vermelho, está batendo solto, e tá batendo solto Carro vermelho, são gravando 18 De longe ela chamou, vem meu amor No seu carro vermelho, vem com seu vitor De longe ela chamou, vem meu amor No seu carro vermelho, vem com seu vitor Ela chega lá em Pinas, senta no capô Passando em rebolando no meu carro vermelho Ela chega lá e vira, senta no capô Passando em rebolando no meu carro vermelho Tinha o mesmo som pra ela rebolar Com a dose de carinho pra mim se apaixonar Tinha o mesmo som pra ela rebolar Com a dose de carinho pra mim se apaixonar O carro vermelho de São Gravão 18 E tá batendo solto, e tá batendo solto O carro vermelho de São Gravão 18 E tá batendo solto, e tá batendo solto Carro vermelho, missão gravão 18 Que tá batendo solto, e tá batendo solto Carro vermelho, missão gravão 18 Que tá batendo solto, e tá batendo solto Carro vermelho, missão gravão 18 Que tá batendo solto, e tá batendo solto Carro vermelho, missão gravão 18 Que tá batendo solto, e tá batendo solto Eu tô daquele jeito, sonhando com você Quando vai voltar? Amor, quero te ver E a vontade é te pegar, e te beijar todinha Tô lá na tua boca, e chupar todinha Já tô enlouquecendo as saudades de você Tenha dó de mim, amor, venha me ver Toma, puxa, pega e amassa Toma, puxa, pega e abraça Toma, puxa, pega e amassa Hoje vai ter piseiro, vou matar nossa saudade Toma, puxa, pega e amassa Toma, puxa, pega e abraça Toma, puxa, pega e amassa Hoje na minha cama, vou matar nossa saudade Toma, puxa, pega e amassa Toma, puxa, pega e abraça Bora Chama na pressão FJ ao vivo WhatsApp tocou, mensagens do amor Oi, como é que tá? A saudade apertou Eu tô daquele jeito, sonhando com você Quando vai voltar, amor, quero te ver E a vontade é te pegar, e te beijar todinha Tô lá na tua boca, e chupar todinha Já tô enlouquecendo as saudades de você Tenha dó de mim, amor, venha me ver Toma, puxa, pega e abraça Toma, puxa, pega e amassa Toma, puxa, pega e amassa Hoje na minha cama vai ter show de chicotada Toma, puxa, pega e amassa Toma, puxa, pega e amassa Hoje na minha cama, vou matar nossa saudade Toma, puxa, pega e abraça Toma, puxa, pega e abraça FJ ao vivo Ei, nessa sua volta agora sai Que a sua coração não sofre mais Ele não pertence Mas, ele não pertence O teu amor danificador Ei, três anos enganado me fez de boa Tentando conquistar o lindo amor Vejo que estou, mostra a filha acabou Você já perdeu, agora está querendo Querendo contar de quem está sofrendo Vê se me esquece Yeah, yeah O som me desnobou Por falsos amores Motivos e ilusão Mas, nada restou Por quando está sofrendo Engole o que plantou Oh, 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 oh E pra falar de amor Oh, oh, oh E pra falar de amor Audio, oh, 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 oh Audio, design Mais uma vez com nós aqui, hein Ei, nessa sua volta agora sai Que a sua coração não sofre mais Ele não pertence Ele não pertence O teu amor danificador Ei, três anos enganado me fez de boa Tentando conquistar o lindo amor Vejo que estou, mostra a filha acabou Você já perdeu, agora está querendo Querendo contar de quem está sofrendo Vê se me esquece Yeah, yeah O som me desnobou Por falsos amores Motivos e ilusões Mas, nada restou Por quando está sofrendo Engole o que plantou O som me desnobou Por falsos amores Motivos e ilusões Mas, nada restou Por quando está sofrendo Engole o que plantou O som me desnobou O som me desnobou O som me desnobou O som me desnobou Mais uma fala, hein E juro que é paixão O som me desnobou Se bora, se embora Vem falar de humor Se for nós já vamos ao vivo Estou nas vezes apaixonado, hein Eu ando pela noite A procura de você É amor, é amor Toda vez que eu te vejo Me desnobou Me desnobou É amor, é amor Eu preciso de você Não posso te perder Já me sou sem ser Não pode acontecer É sofrimento o ano inteiro É só o que passou Pra gente estar junto Tudo por amor O tio faz todo Lembrar que foi nós dois O amor mais perfeito Eu ando pela noite E a procura de você É amor, é amor Toda vez que eu te vejo Me desnobou Esse calor É amor, é amor Mas eu ando pela noite E a procura de você É amor, é amor Toda vez que eu te vejo Me desnobou Esse calor É amor, é amor Eu ando pela noite E a procura de você É amor, é amor Toda vez que eu te vejo Me desnobou Esse calor É amor, é amor Mas eu ando pela noite E a procura de você É amor, é amor Toda vez que eu te vejo Me desnobou Esse calor É amor, é amor Eu preciso de você Não posso te perder Já me sou sem você Não pode acontecer É sofrimento o ano inteiro É só o que passou Pra gente estar junto Tudo por amor O tio faz todo Lembrar que foi nós dois O amor mais perfeito Eu ando pela noite E a procura de você É amor, é amor Toda vez que eu te vejo Me desnobou esse calor É amor, é amor Mas eu ando pela noite E a procura de você É amor, é amor Toda vez que eu te vejo Me desnobou esse calor É amor, é amor Só tem que te falar Que amor, é amor Hoje vamos ouvir A tocar no seu coração Essa pegada, hein? Simbó Faz uma bala com o Jóvis pra vocês Olha o gravão E a lapada, lapada de forró E a onda agora é, é Facebook Me aceita aí gatinha Te convido pro escuro Facebook tá na moda É a nova sensação Vou postar uma foto Com grande sedução E a onda agora é, é Facebook Me aceita aí gatinha Te convido pro escuro Facebook tá na moda É a nova sensação Vou postar uma foto Com grande sedução Já tá me culpando Se liga na parada E no Facebook Sou o rei da mulherada Pegando o ciruglete Poder e pacifinha O Facebook tá bombando Lota de gatinho Já faz tantos dias Que não saiu pra curtir Só no Facebook Viciado eu tô sim E a onda agora é, é Facebook Me aceita aí gatinha Te convido pro escuro Facebook tá na moda É a nova sensação Vou postar uma foto Com grande sedução E a onda agora é, é Facebook Me aceita aí gatinha Te convido pro escuro Facebook tá na moda É a nova sensação Vou postar uma foto Com grande sedução E a onda agora é, é Facebook E a onda agora é, é Facebook Me aceita aí gatinha Te convido pro escuro Facebook tá na moda E a nova sensação Vou postar uma foto Com grande sedução E a onda agora é, é Facebook Me aceita aí gatinha Me aceita aí gatinha Te convido pro escuro Facebook tá na moda E a nova sensação E a nova sensação Vou postar uma foto Com grande sedução E a nova sensação 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 Pega o planeta, escreve a legenda, escreve uma canção Compõe a nossa história, é o começo da paixão Fala dos momentos, relata o nosso amor Busca do passado, que vem que ficou Mais do meu lar, tenho um livro de amor Estou apaixonado, penso que passou Quero te amar, quero esse amor Talvez ele faz brilhar a nossa história Peito, coração, vivo a pagar Se eu peço perdão, não penso em traição Sem culpa não, porque te deixou na solidão Meu peito aberto, eu te peço perdão Peito, coração, vivo a pagar Se eu peço perdão, não penso em traição Sem culpa não, porque te deixou na solidão Peito aberto, eu te peço perdão Livre da paixão Uma guitarra apaixonada Cleitão Rodrigues Detrona, meu irmão Me torna, escreve a legenda, escreve uma canção Compõe a nossa história, é o começo da paixão Fala dos momentos, relata o nosso amor Em busca do passado, vem de vigor Mais do teu lado, riso de amor Estou apaixonado, o tempo que passou Quero te amar, quero esse amor Só ele me faz brilhar, a nossa história Me peito o coração, eu vivo a pagar E eu peço perdão, não pensei traição Recurro o fó no mundo, te deixo na solidão Me peito o aberto, te peço perdão Me peito o coração, eu vivo a pagar E eu peço perdão, não pensei traição Recurro o fó no mundo, te deixo na solidão Me peito o aberto, eu te peço perdão Me peito da paixão E essa foi mais uma apaixonadinha Estúdio Pau de Design